As informações policiais desta terça-feira, dia 28, estão chegando aqui na Joá a partir de agora. O destaque de hoje, autor da morte da mulher lá em Rio Azul é preso. Daqui a pouco detalhes da prisão dele. Hoje começo falando de Paulo Frontinho, onde na madrugada de ontem, segunda-feira, uma família ficou na mira de bandidos por cerca de seis horas. Eles levaram lá da propriedade carga de fumo, uma caminhonete, um Fiat Uno, R$ 1.500 em dinheiro e ainda três celulares. Em Imbituva, em um barracão, foram encontradas marcas de disparos de espingarda de pressão, os quais danificaram as paredes e portas. No Panga Materiais de Construção em Irati, você vai encontrar o que precisa para construir, reformar, decorar, ampliar o seu imóvel. A entrega é rápida, com o atendimento de quem realmente entende daquilo que está te oferecendo, além do preço justo. Em Irati, na rua Trajano, Grácia, Panca, o telefone 3422-2000, WhatsApp 99845-2000, completo do piso ao teto, Panca, Materiais de Construção. Para encerrar, vou falar da prisão do homem suspeito da morte de uma mulher em Rio Azul. Franciane Fernandes, mais conhecida por Nani, 34 anos, ela foi encontrada morta a golpes de faca na Avenida Manuel Rivas, na entrada da Vila Jimmaroski, quando na noite de sábado um rapaz a encontrou caída na rua, avisou a polícia militar. Ontem, segunda-feira, os policiais militares deram sequência nas investigações e estiveram na localidade de Cachoeira dos Paulistas, lá no interior de Rua Azul, conversando com esse rapaz, com essa pessoa que havia encontrado a mulher morta. Ele apresentou nervosismo e se dirigiu em direção à sua casa. Momento que outra pessoa que estava com ele trabalhando, falou para ele contar, para ele dizer aquilo que ele sabia. Os policiais insistiram nas conversas com ele, com o informante, de que maneira, de maneira espontânea, ele disse que quando chegou em casa na noite de sábado, depois de encontrar a mulher caída, ele percebeu que o pai dele estava na casa nervoso, com manchas de sangue nas mãos, na bermuda jeans que ele vestia e que estava lavando uma faca a qual estava suja de sangue. Aí ele perguntou ao pai o que tinha acontecido e esse disse que tinha matado a Nani. O autor das facadas estava retornando ontem à tarde para casa, depois de prestar serviço também no interior, e foi abordado pelos policiais. Se comportou de maneira muito nervosa e exaltada, mas após certo tempo ele acabou confessando a autoria do crime e indicou onde ele escondeu a faca. Estava embaixo de um vaso de flores, do lado do muro, lá da residência. No interior da casa foram encontrados a bermuda jeans com manchas de sangue e em cima do guarda-roupas no quarto dele foram localizados documentos pessoais de Franciane. Ele recebeu voz de prisão, foi algemado, conduzido ao hospital para o laudo de lesões e, posteriormente, encaminhado à delegacia de Rebouças. Era o que tínhamos as informações policiais para esta terça-feira.